Oi, gente, tudo bom? Aqui é a Bruna e nesse Review Ask eu vou explicar uma dúvida que já apareceu bastante aí nos comentários, que é como a Alexia Ashford se fundiu ao T. Veronica. Ao contrário do que acontece com outros vírus da série que é só injetar e papum, as transformações aparecem, com o T. Veronica as coisas são um pouquinho diferentes. Muita gente acha que a Alexia já nasceu infectada com o T. Veronica ou foi fundida ao T. Veronica antes do nascimento, o que não é verdade. A Alexia foi sim criada artificialmente pelo pai dela, o Alexander Ashford, que tentava meio que trazer a matriarca da família, a Veronica, de volta. O que o Alexander fez foi extrair os genes responsáveis pela inteligência do corpo mumificado da Veronica e infundiu esses genes no embrião, que depois foi gerada por uma mãe de aluguel. Desse experimento todo nasceu a Alexia e também o Alfred, mas ele é papo para um outro vídeo. Apesar do nascimento do Alfred não ser lá algo muito planejado, a Alexia saiu exatamente como esperado e ela era super inteligente. Não foi à toa que, com 10 anos de idade, ela já participava das pesquisas da Umbrella e desenvolveu o T. Veronica, que é um vírus que misturava o Progenitor com o vírus antigo de formigas rainha que ela também descobriu, além de incorporar alguns genes de plantas. Ao contrário do que o Alexander planejava para a Alexia, que era restaurar os tempos de glória da família Ashford, a Alexia estava mais interessada em ser basicamente uma formiga rainha do mundo. E, para isso, ela precisava que o T. Veronica transformasse ela nessa rainha. Quando a Alexia descobre que ela e o Alfred foram criados artificialmente pelo pai, ela une o útil ao agradável e se vinga dele fazendo o primeiro experimento com o T. Veronica. A Alexia, então, infecta o Alexander e observa os efeitos do vírus no organismo dele. O que acaba acontecendo é que o T. Veronica tem os mesmos problemas do T. vírus e do Progenitor. O T. Veronica é um vírus agressivo que provoca um monte de mutações ruins e descontroladas no organismo, além de matar células nervosas. Isso não é interessante para a Alexia, já que ela pretendia usar o vírus em si mesma. O que a Alexia faz, então, é desenvolver um método para impedir essas mutações prejudiciais, mas, ao mesmo tempo, tirar proveito de mutações positivas que o T. Veronica poderia dar para ela. A grande sacada da Alexia, então, foi entrar em um sono criogênico. O sono criogênico é uma espécie de estado de hibernação em que as temperaturas são muito baixas, o que hoje em dia é usado para conservar células e embriões no laboratório. Já se faz isso com gente também, só não se sabe como esse polvo congelado vai voltar e como vai voltar. Enfim, nesse contexto do sono criogênico, as temperaturas muito baixas reduzem muito o metabolismo do hospedeiro e diminuem a atividade também do próprio vírus. Dessa forma, ao longo desse tempo em que a Alexia permaneceu nesse sono criogênico, o T. Veronica e o organismo da Alexia interagiram lentamente, o que deu tempo para que um se adaptasse ao outro, criando um estado de equilíbrio perfeito, que era praticamente um estado de simbiose. Quando a Alexia acorda do sono criogênico, ela tem total controle sobre o vírus e pode, inclusive, sofrer transformações quando ela quiser. Um dos principais efeitos que a gente observa são o sangue dela, que entra em combustão ao entrar em contato com o ar, e um revestimento da pele que parece ser algo derivado de plantas e que dá uma resistência muito grande para ela. Vocês podem se lembrar também da Manuela Hidalgo, do Dark Side Chronicles, que também é infectada com o T. Veronica e tem alguns dos poderes da Alexia, tipo o sangue inflamável, por exemplo. A Manuela tinha uma doença e o pai dela acreditava, ou foi levado a acreditar, que o T. Veronica ia salvar a vida da Manuela. Então, o pai dela compra o vírus no Mercado Negro e infecta a própria filha para tentar salvar ela. Só que, se vocês se lembram, a Manuela não vira um monstrengo, um monstirato ou um Steve da vida, até porque ela é bonitinha demais para virar um bicho feio, né, gente? Então, o que fazem com a Manuela para evitar que ela sofra alguma transformação louca são os transplantes de órgãos constantes. Então, ficam o tempo todo trocando os órgãos infectados da Manuela para evitar que o T. Veronica tome conta do organismo dela. É também uma forma de equilíbrio, né? Uma forma de forçar aquele equilíbrio que a Alexia conseguiu, mas de um jeito meio gambiarra, né? Não é tão bonito, tão estiloso como a Alexia fez. Galera, eu espero que eu tenha respondido a dúvida de vocês e tenha esclarecido aí algumas coisas. Já que vocês vieram até aqui, não esqueçam de dar um like e deixar um comentário com elogios, críticas e, claro, sugestões para os próximos vídeos. Valeu e um beijo para todo mundo! Tchau! Tchau! A CIDADE NO BRASIL